Senhor presidente, senhoras e senhores, esse embrulho da maldade não é mais um pacote, de tanto que foi perdendo já é um embrulho, e embrulho é o nome mais adequado, porque é de embrulhar o estômago de qualquer um quando se lê. Essa proposta específica em pauta, presidente e deputado do Wagner Montes, ela faz parte do rol de maldades desse governo. Quando apresenta para cá um conjunto de reajustes de tarifa, coloca a tarifa da luz, do combustível, da telefonia e também de bebida, não coloca cigarro, nós não achamos cigarro no projeto, mas tem algo que é fundamental, já aqui debatido por vários deputados, que é a sua inconstitucionalidade. não pode, não pode, a luz, não pode um bem de necessidade básica, ter uma líquida superior a qualquer outro que seja supérfluo, não pode, é inconstitucional. Então não adianta. Agora essa casa é impressionante, essa é uma casa de leis, vem o Ministério Público aqui e diz o seguinte, olha, 17 das 21 medidas, quando tinha 21, agora já não tem, são inconstitucionais. Aí vem a CCJ dessa casa, pensando exclusivamente na política, e não naquilo que lhe cabe e fala, dá o parecer pela constitucionalidade. Ora, constitucionalidade não é mérito, ou é constitucional ou não é constitucional. Este pacote, ele é flagrantemente inconstitucional, além de ser perverso. Hoje, nesse pacote, deputado, quem está pagando, quem está consumindo entre 200 e 300 quilowatts, está pagando muito mais. Não pune o grande consumidor, não pune, por exemplo, shopping center, não sobretaxa os grandes consumidores de energia, mas vai taxar e aumentar a líquida que pode chegar a um valor muito grande, um percentual que pode superar 13% de reajuste, a quem consome menos, a quem consome de 200 a 300. Quer dizer, além de ser inconstitucional, além de não ter base jurídica que sustente, ele é injusto. Então, ele é ilegal e ele é imoral. Essa é a questão desse pacote. E é isso que a gente está debatendo. Por isso, lá fora está lotado de gente, que, aliás, deveriam estar aqui dentro. Eu não estou entendendo por quê que os servidores não estão aqui dentro. Deveriam estar aqui dentro e não lá fora. Foi combinado que receberiam as senhas. Mas, enfim. Agora, não é só isso. Não é só isso. O pessoal vai votar contra o pacote. O pessoal acha que esse embrulho deveria ser devolvido ao governo e que a gente pudesse aqui fazer um debate mais correto de quais as medidas que realmente poderiam ajudar a enfrentar essa crise. Se respeito à dívida ativa, por que a dívida ativa desse Estado nunca foi devidamente cobrada? Por que a procuradoria nunca agiu como deveria agir? São empresas devedoras de milhões ao governo. Seria muito mais honesto, seria muito mais justo que o nosso tempo aqui estivesse dedicado a esse debate e não a cortar triênio. E não a dizer, que é a sessão daqui a pouco, que os policiais, que a gente faz um minuto de silêncio aqui, mas na sessão seguinte vai estar dando constitucionalidade para cortar o aumento que eles iam receber até 2020. ou faz um minuto de silêncio e vota contra isso e manda atirar, ou não faz um minuto de silêncio, porque senão é incoerente. Né? Porque senão é incoerente. Porque são muitos minutos de silêncio que um pacote como esse merece. Porque é a morte do servidor público, é o desrespeito ao servidor público e à população mais pobre. Por decreto, esse governo cometeu uma das maiores covardias. Cortou o aluguel social. Eu quero lembrar aqui que pelo menos, deputado Valdeck, pelo menos 3.500 pessoas, 3.500 famílias, pessoas não, 3.500, pelo menos 3.500 famílias, o governo bateu na porta, deputada Marta, o governo bateu na porta pedindo para aquelas pessoas saíssem dali que iam receber o Minha Casa Minha Vida. Essa obra não foi feita, a Secretaria de Obras, tem gente em Bangu, tem gente em Bangu, bateu na porta desses moradores pobres dizendo, sai daí porque nós vamos fazer determinada obra e você vai receber a sua casa. Essas pessoas, enquanto isso, receberiam aluguel social. São essas pessoas que esse governo bateu na porta, disse para sair, que agora está dizendo, está dizendo não, já fez por decreto o fim do aluguel social. Isso não tem nome. Isso não tem nome, isso é de uma covardia absurda. É por isso que ninguém vem para esse microfone defender esse governo, porque é indefensável. É uma base que se diluiu, uma base líquida. Ninguém vem defender esse governo. O principal líder desse governo foi preso porque é corrupto. E ninguém veio a esse microfone defender. Essa corrupção que levou parte desse governo para a cadeia é fundamental para entender a crise que a gente está vivendo nesse momento. não dá para votar esse embrulho dessa maneira. Por isso a CPI que nós apresentamos, e aí eu concluo, presidente, a CPI que nós apresentamos, a bancada do pessoal, é fundamental para investigar os benefícios fiscais. Não somos contra a política de benefício, desde que traga aumento da oferta de emprego e crescimento econômico. Mas será que toda a política de benefício gerou aumento de emprego e crescimento econômico? Não! Tudo indica que tem empresas de fachada. Tudo indica que tem empresas que não deu nenhum benefício à sociedade e que recebeu benefício econômico e isenção fiscal. Nós conseguimos as assinaturas no projeto de resolução e no projeto de requerimento. Já protocolamos, já está na mesa. E aí eu recebi e vou avisar, hoje na reunião, hoje na reunião de líderes com a presença dos sindicatos, todas as entidades sindicais se colocaram favoráveis à CPI, dizendo que entendiam que ajudava na crise investigar os benefícios fiscais, porque é uma crise de receita. Essa CPI tem que funcionar agora, imediatamente, nas férias, para que a gente possa ter um resultado mais rápido, para aumentar a receita e combater a corrupção, que é um mal estrutural do Rio de Janeiro. Ninguém mais duvida disso. Tem a ver com a crise, tem relação com a crise, Osório? Claro que tem. E nós conseguimos 24 assinaturas do requerimento. O regimento dessa casa, é claro, depois de dar a entrada, não pode retirar a assinatura de CPI. Artigo 84, está aqui na mão. Deputados da base me procuraram porque estão sendo pressionados para retirar o nome da CPI. Eu estou avisando, deputados da base foram pressionados para retirar o nome da CPI. Isso mostra um governo que não tem compromisso com a transparência. Isso mostra um governo que não quer investigar o que tem que ser investigado. Deputado que assinou a CPI, não tem como tirar o nome. Está no regimento, já deu entrada. Artigo 84, não pode retirar o nome. Vários deputados me procuraram e disseram, estou sendo pressionado para retirar o nome da CPI. Isso é uma vergonha que acontece na Assembleia Legislativa. No meio dessa crise, querendo cortar triênio, querendo cortar salário de policial, pressionar o deputado para não fazer investigação que deve ser feita. Não pode retirar essa CPI, assim como a da Previdência, tem que funcionar para o bem da sociedade. Obrigado, presidente.